A Clínica Nova Vida oferece o melhor no tratamento e reabilitação de dependentes químicos. Distante da agitação urbana, recebemos nossos pacientes na tranquila área rural de Limeira, São Paulo. Oferecemos tratamento com equipe multidisciplinar formada por profissionais graduados e especializados. Se você tem problemas com drogas, nós podemos te ajudar.